Oi, lindonas! Pra vocês que gostam de rosinha nas mãos, vamos lá! Comecei aqui, então, passando polaina. Nessa esmaltação aqui foram quatro camadinhas. Ele é um rosinha muito delicado, meninas! Venho fazendo a palitação aqui com o palito da Rose, cheias de charme. Esse esmalte aqui é da coleção Ai Que Luxo, que é da Cora. E a gente vem, então, passando ele. Olha como ele é um rosinha muito lindo, meninas! Eu já pensei em várias decorações pra ele nos pés também, porque ele fica um arraso. Então, a gente vem passando aqui e fazendo a palitação. Vou usar esse glitter aqui, ele é muito lindo, ele se chama Candy. Ele também é da Cora, ele tem glitter, tá? E um fundinho cintilante, então ele fica muito delicado nas mãos. Vou passar aqui pra ficar bem meigo esse dedinho minguinho. Vou usar esses aqui também, que é da Cora. Ele se chama Branco Total, o Frutti e o Dorothy, que a gente vai fazer um marmorizado. Então, aqui eu venho dando pingos bem grande, tá, meninas? Venho, assim, dando aleatório na unha mesmo. Olha pra vocês verem. Aqui eu usei três tons e com o pincel, esse pincel aqui é aqueles que a gente compra de maquiagem de R$1,99. Não tem marca e nem numeração. E eu venho fazendo esses desenhinhos, assim, bem de levinho, tá, meninas? Então, vocês notem que tá escorrendo esmalte ali, eu venho. Faltou branquinho aqui, eu venho novamente. Quanto mais de levinho vocês forem e não ficar no mesmo lugar pincelando, mais bonitinho vai ficar o marmorizado. E agora a gente vem limpando esse esmalte que está escorrendo, tá? E lembrando que a posição da unha é sempre você deixar ela retinha, plana, pra esse esmalte escorrer bem nas laterais e não ficar uma esmaltação grossa, tá bom? Dou uma batidinha embaixo, assim, pra escorrer ainda mais esse esmalte e continuo fazendo a palitação. Gente, ficou uma belezinha, né? Ainda faltou um pouquinho de esmalte pra dar um... O branquinho, né, ali na lateral, eu dei mais uma pingadinha e vim de novo com o pincel fazendo um desenhinho. O pincel vocês trabalham da forma que vocês acharem melhor, tá, meninas? Não tem uma regra. Vou colocar mais um pouquinho de pink aqui. E dar mais uma bagunçadinha, ó. Fica bem delicadinho, bem lindinho. Coloco o branco pra dar mais uma misturada. Pra ele ficar bem o marmorizado bagunçado. E faço a palitação aqui. E depois, meninas, eu finalizo tudo com extra brilho. Aqui, a gente vai passar um outro tom de cintilante pra fazer uma decoraçãozinha aqui, né? Eu coloquei uma pedrinha. Eu ia fazer uma decoração diferente, mas eu decidi colocar uma pedrinha pra não ficar tão carregado. Então, aqui com a cola da Super Bonder, eu dou um pinguinho aqui. A que eu estou usando é volume 793. Essas joinhas e esse lápis pega extraz, vocês encontram no site da Mix da Jô, tá bom? E olha que lindo que ficou. Agora, eu venho limpando aqui com o removedor da Cinco Lutex. Olha pra vocês ver como esse removedor sai facinho, gente. E assim, eu venho removendo. Olha como que ficou. Gente, me contem aí se vocês gostam de esmaltações rosinhas assim nas mãos. E o que vocês acharam dessa de hoje. Me contem se vocês estão gostando dos marmorizados. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijão e até mais! Um beijão e até mais!